Estamos de volta. No último final de semana, no posto 10 no recreio, rolou a primeira etapa do Wopperman Pro Contest. No lugar da prancha, o pé de pato. E no mar, o que interessa é a onda. Pra mandar 360, é o rolo ou o spin, seja no estilo tradicional, de peito ou submerso. Confira aí. A gente tá conseguindo organizar o circuito brasileiro aqui. E já temos três etapas confirmadas, essa em São Paulo e em Floripa. Eu acho que tá sendo bem legal. De modo geral, o esporte tá crescendo. E está mostrando que o bodysurf é um esporte que envolve muito mais do que pegar o jacaré, que todo mundo pensa. Envolve a pessoa ter noções de oceanografia, envolve a pessoa ter preparo de natação. Pra quem tem curiosidade pra saber como que os juízes avaliam a performance de um atleta de surfe de peito, Existem quatro fatores que eles levam em consideração. Primeiro, a entrada na onda. É uma boa entrada com velocidade, já é um bom início pra correr a onda. Segundo, acho que é a fluidez. Você percorrer a maior distância possível da onda, com o máximo de fluidez possível. É um aspecto um pouco subjetivo na hora de avaliar. Então, envolve um pouco o estilo da pessoa. Fora isso, então, aí entra a parte objetiva, que são as manobras. A manobra principal no bodysurf é o tubo. Tem outras manobras conhecidas como o parafuso. O próprio parafuso pode ser normal, pode ser invertido. Você pode fazer pra um lado ou pro outro. Existem inúmeras manobras. Até existem muitas manobras que, na minha opinião, ainda dá pra inventar. É o fruto do treinamento diário nosso, dos guarda-vidas. E do lado profissional também, como professor de educação física. E a dedicação ao esporte, né, que a gente gosta. E, através dele, também ajuda você a salvar vidas. Então, você tem no dia a dia essa orla marítima maravilhosa, que é aqui do Rio de Janeiro. Então, você aproveita pra treinar na medida do possível. E chegar a esse resultado aí é uma satisfação pra mim. Uma surpresa também, devido à minha idade, disputar com a garotada mais nova. E, através da minha idade, disputar com a garotada mais nova. E, através da minha idade, disputar com a garotada mais nova. E, através da minha idade, disputar com a garota mais nova. E, através da minha idade, disputar com os garotada mais nova. Obrigado.